Ah, xé meu povo, entidades usando telefone, usando celular, mexendo no computador, na internet. Isso pode? Logo após a vinheta, pessoal. Vamos lá! Então vamos lá, gente. Entidades mexendo no celular, mexendo no computador, fazendo live, enfim. Pode ou não pode? Antes, né, queria pedir para vocês antes, porque depois vocês acabam esquecendo, gente. Acabam esquecendo. Deixa o like aí, né, aperta aí, já ativa o sininho, se inscreva aí se ainda não for inscrito, né. A plataforma do YouTube, gente, quando vocês se inscrevem, né, faz esse vídeo aí circular, eles entendem que é um vídeo relevante, tá bom? Então isso ajuda aí no crescimento do canal, tá certo, gente? E outra coisa, e outra coisa, caso vocês tenham alguma dúvida aí sobre a religião e, né, querem saber alguma coisa aí, coloca aí, gente, nos comentários dos vídeos. Ó, eu queria que você fizesse um vídeo assim, 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 tá? Faço com o maior orgulho, com o maior carinho, tá certo? Às vezes a gente está aqui e não tem, né, tema, né, não vem na cabeça nenhum tipo de tema para falar para vocês. Então vocês ajudam e a gente ajuda vocês, tá certo? Sem mais delongas aí, vamos ao nosso vídeo, né? Tecnologia demais aí na mão das entidades, né? Gente, primeiro a gente tem que entender o seguinte, tá? Presta bem atenção. Toda tecnologia que temos aqui na Terra, tá? O astral, as entidades já sabem, já conhecem, tá bom, gente? Preciso deixar isso claro, né? Porque senão fica parecendo que a entidade não sabe o que é um telefone. Sabe sim. Não sabe o que é um computador? Claro que sabe, gente, tá? É claro que sabe. Só que o que a gente precisa entender, gente, é estranho, tá? É feio a entidade mexendo em celular, mandando WhatsApp. Pô, gente, para. Para. As entidades, gente, são energias, tá bom? Aqui no nosso terreiro, para vocês terem ideia, até relógio de pulso, né? A gente proíbe de entrar, o consulente de entrar com o relógio de pulso. Chegou, falou, meu irmão, minha irmã, tira o relógio, né? Deixa com alguém que está com você aí, tá? Ou, caso ela não tenha ninguém com ela, a gente fala, deixa na mão do cambono, tá? Alguém que está ali no cambono, não me desculpa. Quem está ali recebendo quem chega, tá bom? A pessoa que entrega as fichas ali, né? Que está ali na recepção, né? Do terreiro, tá? Porque isso influi, gente, energeticamente, tá bom? Celular é a mesma coisa, computador é a mesma coisa. Eu já fiz esse tipo de trabalho, gente. Eu já fiz uma... É... Uma vídeo, né? É vídeo chamada, vídeo chamada com os meus filhos de santo, né? Pelo computador aqui. Igual eu estou fazendo com vocês, tá? Só que, prestem atenção. Além de eu, né? Eu, cavalo, né? Não ter ficado em frente ao computador, Porque eu não queria que as imagens fossem gravadas, tá? A minha esposa ficou aqui comandando o computador. Preto Velho sentado ali. E ela repassava as perguntas dos filhos da casa, tá bom? Repassava as perguntas para o Preto Velho. O Preto Velho ia e respondia. Dava os recados dele. Só que não era ele que estava ali pilotando o computador, gente. Tá? Por favor. Assim, a religião de Umbanda, ela dá uma liberdade que eu acho até demais para a gente, tá? Dá liberdade até demais. E algumas pessoas confundem essa liberdade, tá? E acabam fazendo um monte de besteira por aí, tá, gente? Para. Cadê? Qual a credibilidade, né? Você... Imagina você. Você chega dentro de um terreiro. Você olha lá, tá lá as entidades, tudo com o telefone na mão. Tudo falando com os outros pelo telefone. Fala a verdade. O que você vai achar desse terreiro? Então, gente, não é por falta de conhecimento da entidade, tá? É porque não tem necessidade da entidade estar ali mexendo com essas tecnologias, gente. Tem que ter alguém ali para fazer isso, tá? Eu não estou nem falando de entidades aqui em lives e tal. Nem estou falando sobre esse assunto. Eu tenho os meus pensamentos sobre isso, tá? Já fui muito contra. Hoje não sou tão contra assim, mas desde que seja, né? Que tenha limites. Desde que tenha limites. Tá, gente? Porque aí é a hora que as pessoas confundem a liberdade com loucura. Com palhaçada. Tá? Então, a minha opinião, tá? A minha opinião é que não. Entidades não têm que mexer com esses tipos de tecnologia. Tá? Até porque a entidade tem que ser servida. Tem que ter sempre alguém ali para servir a entidade. E nesse caso aqui não é diferente. A entidade pode estar sentada ali, tá? E alguém aqui comandando o computador e repassando as coisas para ele. E ele repassando as respostas. Tá, gente? Porque fica feio, tá bom? Fica feio, tá? Logo, logo estão acabando aí. Logo, logo tem entidade dirigindo. Fala, não. Deixa que eu vou, né? Deixa que o preto velho vai dirigindo aqui até a casa do fio. Para, né, gente? Limite. Limite. Tá? Por favor. Imploro a vocês. Limite. É feio esse tipo de coisa. Não achem que é bonito porque não é. Tá certo, gente? Então, deixa o seu like aí. Ativa o sininho. Compartilhe com seu amigo, vizinho, cachorro, gato, papagaio. Se inscreva no canal, gente. E como eu sempre falo aqui, né? Que meu pai Xangô caô o cabecele, meu pai Xangô. E nosso pai Oxalá traga sempre a paz e a justiça divina a cada um de nós. E salve o dono do canal, o patrono do canal, seu marabô. Laroyeixo. Cobalaroyeixo. Laroye, seu marabô. Axé. Laroye. 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 Laroye.